E pra falar mais sobre esse assunto, né, trabalhar ou estudar, recebemos ao vivo aqui a psicóloga e orientadora profissional, Jane Pereira Fernandes. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo. Boa noite. Esse é um cenário que, sim, lamentável, né, ou estudar ou trabalhar. Dá pra juntar também, né? Como você analisa essa situação? Bom, como a gente escutou na reportagem, tem uma parcela muito significativa da população que não consegue conciliar trabalho e estudo, tem que escolher. E é preciso entender que é uma parcela que tem a necessidade de trabalhar. É importante pra sustentar a família, o próprio sustento, quem não conhece alguém que, em algum momento, teve que selecionar entre continuar estudando ou trabalhar. Escolher uma faculdade com base nessa realidade. Uma faculdade com base em ser noturna, por quem contraturno estudava, ou, muitas das vezes, teve que abandonar e deixar pra um outro momento. É uma difícil escolha, né? Sim, com certeza. E como pesar isso na balança? Como conciliar isso no dia a dia? No dia a dia, a realidade é tentar se organizar o máximo possível. Delegar atividades, se for trabalho em grupo, fazer com antecedência, se não tiver pra última hora. Fica sendo muito difícil, né? Com uma rotina tão exaustiva, de última hora, fazer uma atividade. E também aprender a dizer não. É algo muito importante que as pessoas ao redor acabam não sabendo da sua realidade. Então, é importante você dizer, não posso, não quero, não consigo. Entender os seus limites também. Até porque o estudo é a base também pra pessoa se profissionalizar, pra conquistar cargos mais altos, também pra avançar aí no mercado, né? Sim, com certeza. Faz toda a diferença. E você, como orientadora, nesses casos também, como você dá dicas pra essas pessoas que estão nessa emboscada aí do trabalho? Quando as pessoas chegam pra mim, eu costumo recomendar elas a ter LinkedIn, se elas não tiverem. É importante se manter atualizado o que que tá acontecendo, os profissionais que eu admiro, o que que eles fizeram pra chegar onde estão, o que eles estão fazendo, qual o caminho a trilhar. E também, quando a gente fala em estabelecimento de metas, ter metas palpáveis, né? Muitas das vezes, as pessoas que têm barreiras em relação ao estudo, têm outras atividades também, é importante ter uma meta trampolim. O que que é isso, Larissa? É entender o que que eu posso fazer agora que me possibilita chegar onde eu quero. Então, a importância do planejamento de carreira. E a importância também da disciplina, né? Com certeza. É por meio da disciplina que a gente vai pensar também a constância. Hoje, talvez, eu consigo fazer o mínimo, mas esse mínimo vai me mostrando a constância das atividades e criando um hábito. Quando se torna um hábito, fica mais fácil. Com certeza. Então, dá pra conciliar, sim. Estudos e trabalhos, não é um ou outro. Dá pra gente dar um jeitinho ali e conseguir, né? É uma tentativa, né? Cada realidade é uma. Então, infelizmente, pessoas que trabalham, estudam, às vezes, têm filhos, como a reportagem comentou, né? A gravidez, são períodos muito delicados, né? Mas não quer dizer que em próximo momento, quando tiver as coisas um pouco mais tranquilas, se organizar pra voltar ao mercado de trabalho, né? A orientação de carreira também tá preocupada em inserir as pessoas no mercado de trabalho, fazer recolocação profissional. E hoje em dia tem essa flexibilidade, né? Até por conta da pandemia, o home office agora virou moda, já é uma base de trabalho das empresas, inclusive. Dá pra conciliar, então, com isso também. É uma tentativa, né? Várias empresas vão fazendo políticas, a própria empresa, né? Pra conciliar com essa demanda, que é também muito significativa. Com certeza. Nós vamos falar de outro cenário deste mercado de trabalho. Um em cada cinco jovens brasileiros, com até 29 anos, não estuda nem trabalha. Os nem-nem vivem um cenário de falta de perspectiva pessoal e também representam um desperdício econômico para o país. A Laís, de 23 anos, não cursou uma faculdade porque, quando encerrou o ensino técnico, precisava trabalhar. Mas há um ano, não consegue emprego. E, por isso, também não consegue voltar a estudar. O salário mínimo não paga uma vida e um estudo ao mesmo tempo. Ou você estuda ou você paga a sua vida, entendeu? Paga pra viver. A Laís tem um perfil que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, classifica como nem-nem. Quem não trabalha nem estuda. No Brasil, segundo os dados mais recentes, 20% dos jovens entre 15 e 29 anos vivem essa realidade. São quase 10 milhões de pessoas. Muitas vezes, a escola não é estimulante e as oportunidades futuras no mercado de trabalho também não são algo que gere uma expectativa de recompensa. E, em função disso, o jovem acaba saindo, abandonando a escola por não se encaixar nesse contexto. O prejuízo para os jovens, do ponto de vista pessoal, é que não ter educação, não ter persistido na escola, não estar almejando ou aspirando o ensino superior, reduz as oportunidades, as chances que esses jovens terão de ter uma remuneração adequada. Entre os mais jovens até 24 anos, as mulheres representam 60% dessa população, boa parte delas com filhos pequenos. E 68% são pretos e pardos, segundo o levantamento inédito feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Um cenário que amplia as desigualdades sociais e traz graves consequências para o país. O país está desperdiçando um enorme potencial. Enfim, o país está desperdiçando sua riqueza e está desperdiçando o seu futuro. Uma vez que depende destes jovens que futuramente serão quem estará gerando riqueza, é necessário que se busque formas de resgatar essa parcela da população, que pode ser por meio de uma educação técnica, por meio de uma educação de jovens e adultos. E também é importante que o país se preocupe em gerar oportunidades de trabalho, de ocupação, que demandem pessoas qualificadas. Exatamente, esse é um dilema dos jovens, né? Está sem experiência, mas precisa de um trabalho. Como faz com esse dilema, né, Diane? É importante a gente tentar pensar em iniciativas que não sejam só individuais, né? Empresas receberem incentivos para contratar jovens, mentorias, pensando como profissionalizar o currículo, quais experiências eles já têm, aproveitar. E quais as experiências que pode colocar nesse currículo que você falou? Se o jovem ainda não trabalha, o que o mercado está olhando exatamente nesses dias? É aquele dilema, né? Como eu começo a trabalhar se eu não tenho experiência? É contraditório, né? Existe realmente essa demanda de exigir dos jovens experiência, mas tem muitas empresas que contratam quem não tem experiência, né? Porque é vantajoso para a empresa capacitar esses futuros funcionários, né? De acordo com a cultura organizacional, com as exigências. Então, é muito interessante. Às vezes, demandas urgentes para atender, então, tem a contratação. É importante que os jovens estejam atentos à empresa que eles estão prestando, qual vaga que é. Pensar também o que ele pode fazer, né? Para estar capacitado para entrevista, se preparar com antecedência, não deixar para a última hora. E também pensar em iniciativas, né? Que demonstrem que ele realmente está empenhado. É, até porque esse jovem vem cheio de disposição, cheio de ideias novas e esse empreendedor pode aproveitar essa criatividade que os jovens têm hoje em dia e também essa habilidade que eles têm com redes sociais. Sim, com certeza. Pensar qual o perfil deles e qual o perfil da empresa. Tentar ver o nexo, né? Com certeza, jovens têm muitas contribuições que a galera de hoje em dia não tem, né? A tecnologia é uma das tendências que tem mostrado que os jovens mais se inserem, que as gerações anteriores talvez vão estar tão bem preparadas. É, não pode ficar nesse nem-nem. Tem que buscar um caminho para essa vida. Sim. Né? Não é verdade? E quando a pessoa precisa de uma orientação neste mercado, assim, quando ela precisa buscar a ajuda? Como está muito difícil, quando ela precisa buscar essa ajuda? Bom, então, a gente trabalha na orientação de carreira pensando tanto a escolha profissional, primeira escolha que a gente chama, qual curso que eu quero fazer, estou no final do ensino médio, eu não sei o que eu quero fazer. Ou quanto já fez uma escolha profissional e busca a reorientação. Ou vai ingressar no mercado de trabalho, a gente ajuda os jovens a fazer um planejamento de carreira, alinhar tanto o conhecimento que eles têm de si, quanto o conhecimento que eles têm do mercado de trabalho. Porque é importante, às vezes, alguns jovens têm uma visão um pouco romantizada de como vai ser aquela área, aquela profissão, chega lá no ar daquela forma. Ou tem também várias barreiras de carreira, que a gente ajuda as pessoas que procuram a gente a se preparar melhor. E quais são essas barreiras de carreira? Bom, pensando mulheres. Eu participo do Treblão com as Marias, que é um grupo de pesquisa e estudos sobre mulheres e carreira. E mulheres têm em frente nas empresas, questão como assédio, machismo. Então, a gente... Infelizmente, né? Infelizmente, dar workshops de capacitação, mentorias de carreira e várias iniciativas para manter mulheres em carreiras predominantemente masculinas. E alcançarem cargos de liderança também, né? Sim, também. Porque a mulherada está aí saindo disparada na frente. E como fazer esse planejamento de carreira que você citou? Bom, o planejamento de carreira é pensado, primeiramente, a entender melhor quem está ali, né? Quem sou eu, o que eu gosto, minhas preferências, habilidades, meus valores profissionais. Muitas pessoas, às vezes, não têm noção. Tanto que é importante alinhar com o que eu quero, o que eu espero. O que aquele trabalho pode me contribuir, né? A gente fala que tem um caminho da realização profissional. Mesmo que você não alcance ele, é importante que você esteja sentindo o que está alcançando, né? Isso motiva, engaja e vai ajudando as pessoas a se organizar. A orientação de carreira é também uma educação para a carreira. A gente fala que quando você começa, não tem como olhar para trás, né? E voltar ao que era, porque você vai entendendo e alinhando o que você gosta, o que você precisa. E também, com as possibilidades que você vai tendo, né? E se organizando em metas de médio, curto, médio, longo prazo. E dá também para fazer uma transição de carreira. Caso não está dando muito certo ali, num cargo ou numa área, a pessoa pode pensar também em uma nova possibilidade. Sim, com certeza. E o mercado do trabalho, ele é muito dinâmico, né? É importante entender o que está acontecendo, quais competências que é preciso desenvolver, as coisas vão mudando dependendo da área que você está. É importante estar sempre atualizado e talvez também da possibilidade de você mudar, né? As escolhas, elas sempre estão abertas, né? O que você tem interesse, o que você quer, o que você tem possibilidade. E as mudanças são sempre bem-vindas. Sim, com certeza. Mas, às vezes, as pessoas têm um pezinho atrás com as mudanças. Quais as principais dúvidas, questionamentos e reclamações que você ouve dos seus clientes? Bom, as reclamações são diversas. Pensar como eu consigo me manter nessa empresa, como eu consigo me planejar para alcançar um cargo que eu quero. Pensar também, fazer a transição de carreira. Bom, todas essas demandas, elas são voltadas para planejamento, mas cada um tem necessidades diferentes. Então, a gente faz um acolhimento inicial, quantas pessoas procuram, tenta entender qual que é o dilema de carreira, qual que é o nível de dificuldade. E tentar pensar junto formas de ir alcançando os objetivos e alinhando também as experiências que a pessoa tem, ou experiências ruins de trabalho, tentar entender o que aconteceu, o que pode fazer para mudar. Isso faz parte também do autoconhecimento, né? Sim, está relacionado. A gente tem três etapas, três pilares, que é autoconhecimento, exploração do mercado de trabalho e planejamento de carreira. Então, para a gente encerrar, deixe uma consideração final sobre esse tema, estudos ou trabalhos para a gente? Bom, tem algumas tendências em relação ao mercado de trabalho para jovens. O que a gente tem notado? Uma flexibilização das relações de trabalho, mudanças em relação ao padrão de consumo, a globalização. Algumas mudanças, elas são positivas, né? Em relação à tecnologia, jovens gostam bastante, estão mais antenados. Isso é uma perspectiva muito interessante, né? Pensar e se atualizar. A gente tem notado que a maior parte das vagas, elas são voltadas para nível técnico, mas a longo prazo, a formação técnica, ela tende a ser automatizada. Então, isso é a importância de continuar os estudos, buscando se aprimorar, porque isso vai garantir um futuro melhor, mais qualificado e competitivo. E o estudo e o conhecimento é para a vida inteira. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no Informativo. Obrigada, você.